Mas minha querida Eli Lopes, uma confusão generalizada, veja bem ali, a pessoa vai para um, estuda 5, 6 anos, curso de direito, e aí de repente ele se prepara, gasta uma grana danada para se formar, Geralmente as festas de formatura são caras, você passa 4 anos pagando, você passa 4 anos pagando, eu tinha na hora que chegava o dia de fazer esse pagamento aí, Eu era uma confusão danada, mas assim, o certo é que o estudante, ele passa 4, 5 anos pagando aquela formatura, para no dia, ser o dia mais feliz da vida, só que não né, lá em, no Espírito Santo, olha aí, Meu Deus Uma confusão generalizada, você que está escutando no carro, atenção, imagina você vai para um baile de formatura, todo bonito, escolhe a melhor roupa, a sua mulher ou namorada, vão para um baile de formatura, o curso de direito, e lá meu amigo véi, vestido que foi alugado agora, os aluguéis, as lojas, não querem mais receber que estão rasgados, hein Eli? Meu Deus, olha, eles estão num grande salão, decorado, bonito, muita gente bem vestida, de terno, com a roupa elegante, mas o comportamento meio bárbaro né, soco para todo lado Verdade, olha rapaz, a mulher ficou nua ali, meu Deus do céu, confusão hein, o chão de cabelo aí, soco para todo lado Está dando para ver algumas roupas ali, inclusive com etiqueta né, brincadeira também né E o que teria motivado essa confusão né, cachaça né, cachaça, ciúmes, descontrole Meu Deus Inteligência emocional faltou para esses acadêmicos aí, para esses formandos né, para esses formandos do curso de direito, o certo rapaz, olha só, é nítido É só a camisa toda É nítido que esse rapaz, eu acredito que pela roupa, ele não estava se formando, isso aí deve ser algum convidado, algum intruso, porque não pode hein Eli? Olha, a gente vê que a situação ficou bastante incontrolável, sem controle e que várias pessoas acabaram se envolvendo numa confusão Você aí, já foi para algum baile que teve alguma confusão ou foi tranquilo? Essa é a pergunta também né Eita, que os cestos aí são os advogados que vão defender a gente Os próximos advogados que serão colocados no mercado de trabalho viu Nossa senhora Descontrole total hein 21 07 30 03 A sua participação hoje dia do trabalhador